Olá a todos, vamos começar essa aula de hoje para ensinar um pouco mais sobre como simular um módulo fotovoltaico. Vocês vão perceber que são várias etapas que tem que ser realizadas para poder fazer uma simulação. Eu vou utilizar o Plex, mas a gente pode utilizar outros softwares também, como o MATLAB, como o PSIM, existem vários softwares que podem ser utilizados para fazer essa tarefa. Então, nesse caso específico eu vou utilizar o software Plex. Então, só fazendo uma lembrança rápida aqui de alguns pontos, né? Então, etapas que eu vou fazer. Primeiro, determinar o RS e o RP do módulo e também o coeficiente A. Verificação de dados no datasheet, eu vou precisar deles também na primeira etapa, né? Para determinar o RS e o RP. Vou montar o circuito no Plex e vou montar as equações do Plex através de blocos. E também, após, vamos visualizar as curvas características, né? Que é a curva de tensão por corrente e de potência por tensão. Lembrando rapidamente, né? É o modelo elétrico do painel fotovoltaico juntamente com a sua equação. Lembrando que essa equação eu já deixei aqui compilado para ficar mais fácil para eu poder verificar na hora do Plex. São várias etapas que a gente vai ter que montar. Então, eu já deixei aqui tudo separado. Então, vamos começar, né? Com a parte 1, que seria determinar o RS e o RP. Para isso, nós vamos utilizar... Eu vou deixar esse link na descrição, né? Do site do professor Vilauga. Ele disponibiliza aqui, neste ponto aqui, né? Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays. Tem esse lugar aqui, ó. Click here to download. Então, vou realizar o download. Quando eu realizar o download, vai vir um arquivo .rar. Então, vai vir um arquivo .rar. Esse aqui é o pvmodelpack. Na hora que eu descompactei, tem essa outra pasta aqui. Aqui dentro tem várias pastas. Vamos pegar o modeling algorithms. E aqui dentro tem três métodos. O 1, o 2 e o 3. Vamos pegar o pvmodeling método 1, que é o Interactive Vilauga Algorithm. Neste método 1, o que a gente vai precisar? Tem várias informações aqui do autor, né? Depois vocês podem consultar com calma. E ele já deixa disponível, se vocês observarem, vários dados. Então, eu tenho um painel de 85, tenho um painel de 135. Então, vamos pegar, por exemplo, um painel de 85. Olha o que tem neste arquivo. Neste arquivo tem, basicamente, a corrente de curto circuito nominal, tensão de circuito aberto nominal, corrente máxima potência, kv, ki, ns, gn, gnt já não precisa de mexer, não. Então, nós vamos precisar escolher o módulo para poder pegar esses parâmetros aqui, ok? Além disso, aqui são algumas constantes. Então, eu escolhi para mostrar para vocês aqui nessa aula o módulo de 470 watts. Então, é o módulo de 470 watts da SunPower. Então, aqui tem todas as informações que a gente precisa, né? E eu vou montar agora um bloco, né? Igual o do Vilauba. Eu vou abrir um novo no MATLAB, né? Eu posso fazer no TXT primeiro, se quiser. Mas tem que salvar com a extensão .m. Então, eu vou fazer o meu próprio bloco. Então, eu vou pegar aqui. Eu já montei para poder adiantar um pouco o processo. Mas vocês podem conferir comigo aqui. Então, as informações necessárias. Então, essas aqui são algumas informações necessárias. Eu já montei aqui. Então, corrente de curto-circuito nominal. Está aqui 6,45. Vou colocar lá do lado aqui. Então, corrente de curto-circuito nominal. 6,45. Tensão do circuito aberto. Aqui, open circuit, 91,5. Corrente de máxima potência. 6,06. Tensão de máxima potência. 77,6. Aqui não precisa. Aqui é uma coisa. O KV está aqui. Coeficiente de tensão. Menos 223,2 milivolt por grau Celsius. Então, eu tenho que deixar em volt por grau Celsius, que é o coeficiente aqui. Isso eu expliquei na aula anterior. Tem que tomar cuidado, porque muitos datasheets dão em percentagem por grau Celsius. Então, a gente tem... Ou por Kelvin, tanto faz. Então, tem que transformar, como eu expliquei na aula anterior. Além disso, o KI. O KI está aqui, né? 2,9 miliampere por grau Celsius. Então, eu quero em ampere por Kelvin, né? Ou ampere por grau Celsius. Então, 2,9. Além disso, eu preciso do número de células em série. Então, o número de células está aqui, ó. 128, ok? Então, eu já deixei aqui todas as informações. Salvei esse arquivo como data underline 470w.m, né? Então, agora eu vou no código do Vilauba, né? Eu vou comentar essa linha aqui e vou escrever a linha do arquivo que eu criei. Que é o data... Data underline 470w.m, né? Então, opa, estou ajeitando aqui. Então, agora ele vai buscar, né? Ele vai carregar esse arquivo aqui que eu criei, ok? Então, esse é um detalhe importante. Então, agora eu posso vir no MATLAB, né? Abrir o MATLAB. Posso aqui vir no MATLAB, abrir o arquivo, né? Que é o pvmodeling método 1. E deixei aqui o arquivo que eu criei, que é o data 470w, né? O resto é tudo igual. Então, eu vou só clicar aqui para rodar, né? Então, ele vai me mostrar vários resultados aqui. Além de algumas curvas que ele mostra, né? Que as curvas características que ele ajustou, né? Então, o que é importante? Eu pegar aqui o RS, o RP e o coeficiente A, né? Então, esses três valores são muito importantes a gente utilizar. Então, lembrando aqui, né? RP 610.62, 0.127. RS 0.516. E o A, 1.031438. Então, anotem esses dados aqui, ok? Então, eu não preciso mais do MATLAB. Já fiz, né? Determinação do RS, do RP e do coeficiente A. Então, agora eu vou para o ambiente Plex. Então, para quem não conhece, né? O ambiente Plex, ele começa com essa tela e eu tenho que pegar um modelo novo. Novo modelo, ok? E eu já vou, para facilitar também a nossa parte aqui, eu já vou mostrar para vocês que tem que configurar primeiro a simulação. Então, Simulation, Simulation Parameters. E eu gosto de trabalhar com Fixed Step. E eu vou colocar como 1E a menos 5, ok? Certo. No Initialization, eu já vou mostrar para vocês várias informações aqui que a gente precisa. Então, para poder rodar este código, a gente precisa de vários valores. Então, do Q, carga do elétron, constante de Boltzmann, irradiância, irradiância nominal. Então, eu estou colocando igual aqui, mas depois do G a gente pode mudar, se a gente quiser simular uma condição diferente da nominal, de 1000 W por m². Temperatura ambiente está aqui em Kelvin, né? E temperatura do painel. Então, as duas estão em 25 graus Celsius, né? Da simulação do Vilalva, eu tenho que pegar os valores de RS, RP e A. Então, eu vou aproveitar aqui e já vou trazer esses valores aqui. Então, eu já vou trazer aqui os valores que foram compulados lá pelo Vilalva. Então, 0.51, 610 e 1.03. Então, esses são os valores de RS, RP e A. Potência máxima do painel pelo datasheet, né? Deixando aqui novamente, a gente já sabe que é 470, que é o modo que eu quero simular. Tensão de MPPT, 77.6. Corrente de MPPT, 6.06. VOCN, que é a tensão de circuito aberto nominal, 91.5. Corrente de curto-circuito, 6.45. Além disso, o número de celos, né? Lembrando aqui, 128. CAI, coeficiente de corrente, 2.9 é a menos 3. E o KV, menos, pode colocar aqui, 0.2232. Então, em volt por, volt por grau Celsius e aqui em ampere por grau Celsius. Ok? Certo. Então, a gente tem tudo que a gente precisa aqui. Eu deixei no bloco de notas, mas agora eu vou copiar isso aqui e vou jogar para o Plex. Então, aqui, voltando aqui, né? Simulation, simulation parameters, initialization. Então, eu vou deixar todas essas variáveis para serem inicializadas, né? No programa. Então, isso só vai acontecer uma vez, né? Então, eu já vou deixar elas ficam salvas aqui. Então, eu posso utilizá-las no código, né? Nos blocos, em tudo que eu quiser. Ok? Então, vou apply. Beleza. Está aqui. Posso deixá-las aqui também para me lembrar dos nomes que eu dei para elas, né? Ok. Vamos agora para a montagem do circuito, né? Então, só lembrando aqui das etapas que eu queria fazer. Voltando aqui. Então, determinação de RSRP, verificação dos dados no data sheet. Agora, vamos montar o circuito no Plex. Ok? Vou sair aqui para ficar mais fácil. Ok. Então, eu já deixei configurada aqui a minha tela para poder... A gente poder ver as equações, né? E fazer a montagem dos blocos. Então, eu vou começar agora a pegar os blocos no Plex, né? Começando com a fonte de corrente. Então, todos os nomes estão em inglês, né? Então, eu vou pegar uma corrente controlada. Para dar zoom no Plex, é CTRL+, tá? Com CTRL+, você vai dar zoom. Então, essa fonte controlada, ela já vai corresponder a... A meus dois... Minha fonte de corrente e minha queda de tensão do diodo. Eu já vou fazer isso. Eu vou pegar... Vou pegar também o resistor. Que vai representar tanto o resistor paralelo. Quanto o resistor série. Para rodar, o bloco é CTRL-R. Então, eu vou conectar os pontos aqui. Para sair o fio aqui, é só clicar com o botão direito em cima, né? Também vou pegar aqui um amperímetro. Que é ammeter com dois embs, né? Que seria a corrente de saída. E vou pegar um voltímetro. Para medir a tensão de saída. Vou colocar aqui também na saída uma... Uma fonte controlada. Então... Uma fonte controlada. Depois eu vou explicar melhor para que serve essa fonte controlada. Então, quem vai vir... Quem vai ser essa corrente aqui para mim? Vai ser o IPV menos o ID. Então, eu tenho que construir agora tanto o IPV quanto o ID. Só que o que é o IPV? Se a gente olhar na equação aí, na parte de cima. O IPV, ele é o IPVN mais KI vezes ΔT vezes G por GN. Mas o que é o IPVN? O IPVN é o... I de curto-circuito nominal vezes RS mais RP dividido por RP. Então, eu vou fazer esse primeiro bloco aqui. Que seria o IPVN. Então, eu vou pegar aqui um bloco constante. Quem quer o meu ID de curto-circuito nominal? Então, o que eu chamei aqui? Eu chamei de... ID de curto-circuito nominal. ESCN. Então, ESCN é a minha corrente de curto-circuito nominal. Eu posso clicar aqui e tirar o nome para não ficar embolando muito aqui na simulação. Então, isso aqui vai multiplicar por quê? Vai multiplicar pelo ganho. Quem que é esse ganho? É o RP mais RS dividido por RP. Então, lembrando que RP e RS já foram definidos aqui no código. Também vou tirar esse nome aqui. Então, a saída desse bloco, ele é o IPVN. Vou multiplicar por esse ganho. E agora, eu tenho que somar isso aqui. Então, eu vou pegar um bloco de soma. Eu tenho que somar isso com KI mais ΔT. Então, KI... Vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V aqui. KI eu posso só mudar aqui para KI. Já foi definido. E vou ter que pegar o ΔT. Quem que é o ΔT? Então, o ΔT para mim... Eu vou utilizar aqui. Vou deixar... Pronto aqui. O que é o ΔT? É a temperatura que eu quero simular, né? Seria a temperatura do painel T-PAM. Menos a T-Ambiente. Que é a T-Amb. Só que agora, eu vou fazer uma subtração. Então, eu posso pegar esse bloco. E posso mudar o jeito dele. Vê-lo ser mais, mais. Vai ser mais, menos. Então, T-PAM. Menos T-Ambiente. Esse aqui vai dar a minha saída. Eu vou usar um GoTo aqui. E... Esse aqui vai ser o ΔT. Então, eu vou chamar isso de ΔT. Ok. Meu ΔT. Então, eu vou pegar esse KI. E vou ter que multiplicar pelo ΔT. Então, eu vou ter que pegar um... Um produto, né? E eu vou usar um From. Ok? Esse From vai vir do ΔT. Então, sempre aperto o Apply primeiro. Para você ver se vai pegar o bloco aqui. Porque, às vezes, a gente digita o nome errado, né? E aí, não pega. E depois dá erro. Então, ok. Então, agora eu já tenho aqui o IPVN mais o KI vezes ΔT. Isso aqui eu tenho que multiplicar pela relação... Vou deixar como ganho aqui também. A relação de G por GN. Então, G dividido por GN. Então, essa é uma relação. Hoje eu vou deixar pronta aqui. Então, a saída disso vai me dar o IPV. Então, eu calculei aqui o meu IPV. Ok. Agora, eu vou calcular a segunda parte. Que é o I₀, né? Exponencial de V mais RSI sobre VT vezes A menos 1. Então, vamos lá. O que é o I₀, né? O I₀ é a corrente de curto-escoto nominal mais caível em ΔT dividido pela exponencial de VOCN mais KV ΔT dividido por AVT menos 1. Então, vou separar isso aqui. Aqui no cantinho. Então, vamos lá. Vamos fazer o numerador primeiro. Então, o numerador também depende do parrente de curto-circuito nominal e esse CN mais... mais KI vezes ΔT vou ter que pegar esse bloco KI vezes ΔT aqui, ó posso... então, e de curto-escoto mais KI, ΔT e agora eu vou ter que pegar um dividido Então, isso aqui vai ser dividido por quê? Vai ser dividido pela exponencial de... vamos construir aqui aos poucos, então, né? VOCN 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 mais, né? KV vezes ΔT ao invés de KI aqui, né? KV Então, somando esses dois isso aqui vai ser dividido isso aqui vai ser dividido por A vezes VT Então, o A nós já sabemos o que que é, né? foi calculado no código do Bilal e o VT é o NS vezes a constante de Boltzmann dividido pelo Q que é a carga do elétron vezes a temperatura então, a temperatura eu vou multiplicar isso do lado de fora eu vou deixar a temperatura do lado de fora porque a temperatura pode variar, né? então e a temperatura do painel então eu vou deixar aqui T do painel ok então, aqui eu achei o A vezes VT então, A vezes VT então, vai dividir essa expressão e aí eu vou ter que também depois que eu faço essa divisão passar por uma exponencial então, eu vou pegar uma função Math e a função Math eu vou selecionar aqui a Exponential então, exponencial disso né? menos 1 então, eu vou ter que subtrair o 1 ainda então, isso menos 1 então, esse é o denominador da expressão de I0 então, isso aqui vai dividir vai dividir o numerador de 0 né? então, através dessa conta eu vou obter aqui a corrente I0 vou mudar de nome aqui daqui vai ser a minha I0 ok então, eu tenho já o IPV e o I0 esse I0 ainda ele vai multiplicar pela exponencial né? de VT V, né? mais RS I dividido por VT vezes A então, eu estou quase finalizando já a montagem eu vou colocar isso um pouco para baixo aqui para poder facilitar minha minha tela ficar grande vou deixar aqui então, eu vou pegar agora esse I0 né? vou pegar um from aqui vou pegar o I0 então, o I0 vai multiplicar né? vou pegar aqui o I0 o que que o I0 vai multiplicar ele vai multiplicar uma exponencial vou pegar aqui exponencial aqui exponencial de Q, né? aí agora eu tenho preciso do V mais RS vezes I quem que é o V? é essa tensão aqui ó a tensão de saída do painel então, eu vou pegar uma variável go to aqui ó um bloco go to eu vou chamar essa tensão aqui de saída de V e a corrente de saída eu vou chamar de I V maiúsculo I I maiúsculo ok então, agora eu tenho que fazer a conta né? então, vai ser deixa eu pegar aqui o I0 eu vou pegar aqui também o I e o V então então, antes, né? o I esse I ele vai multiplicar pelo RS e vai somar com V então V mais I vezes RS isso eu vou dividir por VT vezes A então, eu vou ter que dividir isso por VT vezes A lembrando que eu calculei aqui embaixo já o VT vezes A que o VT é esse aqui né? vezes A A vezes NES K sobre Q dividido por vezes temperatura do painel então, isso aqui é o VT vezes A então, vou copiar aqui para cima então, dividido por VT vezes A então, é exponencial disso, né? então, exponencial disso menos 1 então, também tem que fazer o menos 1 e isso tudo multiplica o zero então, essa multiplicação vai entrar como negativo né? e eu vou subtrair então, entra como negativo e vai ser IPV menos I zero então, eu vou pegar aqui o IPV IPV então IPV menos I zero vezes essa expressão né? vai ser a corrente do painel né? a corrente não é a corrente de saída é a corrente dessa estrutura né? IPV então, eu vou chamar I I E vou então, esse I Alt né? ele vai vir aqui para a fonte de corrente I Alt Ok então, eu tenho agora a simulação né? completa vou deixar aqui em tela cheia eu falei que depois ia falar sobre essa parte aqui. Eu vou só organizar um pouco aqui, para não ficar tão embolado, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular uma variação de tensão na entrada do painel. Para isso, eu vou precisar, voltando aqui, o Window Library Browser, eu vou precisar aqui de uma rampa, eu vou simular uma rampa de tensão. Essa rampa vai ter uma... O slope aqui seria uma inclinação. Então, VOCN, né? E ela vai começar no instante zero e vai... O final dela vai até VOCN. Então, ela vai de... Em um segundo, ela vai sair de zero para ir para VOCN, ok? Seria a tensão do circuito aberto do painel. Então, eu vou emular a tensão de saída, como se alguém estivesse tirando, tirando energia do painel. Além disso, eu vou... Para poder visualizar esse resultado, eu vou precisar também de um scope. Só que eu vou pegar esse XY plot, porque eu quero ver tanto a corrente de saída, né? Quanto a tensão. Então, eu quero que seja uma curva XY, né? Então, só lembrando que o X, né? Seria a tensão. E o Y, a corrente. E também, se eu quiser ver a curva de potência por tensão, né? Eu poderia simplesmente multiplicar aqui, né? Pegar aqui a corrente. Multiplicar pela tensão. Para achar a potência de saída. E eu vou obter a curva. Então, essa aqui vai ser a tensão por potência. E a outra vai ser a tensão por corrente. Ok? Vai ocorrer um erro agora, né? Quando eu for simular, vocês vão ver que vai dar um loop algébrico. Então, mas eu deixei para falar isso no final, né? Então, se eu vir aqui agora no Simulation Start, ele vai dar um erro, tá vendo? Ele detecta um loop algébrico aqui. Então, para evitar isso, é porque ele está injetando a corrente aqui, que eu estou calculando. Mas, para ele calcular essa corrente, ele teve que medir essa corrente. Então, isso gera o loop algébrico. Então, para evitar esse loop algébrico, a gente coloca uma memory, né? Uma memória, alguma coisa, para poder dar esse passo, né? Essa espera na... Então, a gente pode usar um memory. E aí, a saída inicial zero, né? Então, na hora que a gente fizer isso... Aqui na tensão também eu vou colocar... Aqui também ele utiliza a medição de tensão. Ah, eu esqueci de configurar aqui também esse resistor. Então, esse aqui é o RP. E esse aqui é o RS. Então, agora... Vamos simular novamente, né? Aqui também. De analisar as curvas. Então, eu tenho aqui minha primeira curva de corrente por tensão. E tenho minha segunda curva... De potência, né? Por tensão. Então, vamos analisar se está condizente com o esperado, né? Para isso, eu vou trazer novamente aqui... O data sheet do módulo, né? Então, a gente esperava que a potência nominal fosse de 470 watts. Quando eu olho aqui a potência máxima... 470. Então, ficou muito próximo, né? Do que eu gostaria. Quase, né? Um pouquinho faltou aqui. Já esse ponto, ele aconteceu... Aqui no instante... É 77,5, mais ou menos. 77,6 é o que eu esperava, né? Então, ok. Se eu verificar aqui no instante... 77,6... Seria minha tensão de máxima potência... Eu vou ver minha corrente de máxima potência. Então, 77,6 daria uma corrente aqui de 6,1 aproximadamente. Que é 6,06. Então, também minha corrente ficou adequada, ok? Então, a simulação foi realizada com sucesso, né? Temos aqui o módulo de 470 simulado no Plex, ok? Qualquer dúvida, deixe no comentário aí do vídeo. Ou podem me mandar um e-mail também. Grande abraço.